O que é o TANACA? Podemos ajudar o ambiente com toda a parte de fibra e novas tecnologias físicas e a nova transição de infraestrutura, o que está escondido que ninguém quer ver, muita tecnologia, mas não queremos ver fios, cabos, queremos que tudo funcione por magia. Não é? Obrigado. Depois, os conteúdos, o link, a ligação ao mundo, o conteúdo, a centralização, extremamente importante. Ter um operador, um provador que quer ouvir o mercado autoeiro e que finalmente quis trazer, a adoptar aqui no Brasil, modelos que já são praticados por todo o mundo. E eu congratulo a Algar pela coragem de aceitar este desafio, desta parceria que está a ter com a Anonis. E, finalmente, obrigado, Maurício, por mostrar como a Anonis pode ajudar na integração de todas estas tecnologias, tornando a implementação de sistemas IPTB muito simples, não é? Está aqui o Sérgio olhando para mim e perguntando, porra, por que é que em 2011 não fez algo assim tão simples? Uma ATB só, muito simples de instalar, um cabo apenas, um rack muito simples, cara. Na altura, não é? Até que nos levou o Sérgio. E agora, certamente, já será muito simplificado. O Luca está pensando, ah, e o meu rack? Porra, tenho aqui o rack cheio de boxe. Luca, já temos aqui a solução definida, não é? Com o Rogério, lá atrás do Borbão, também, fizemos uma experiência em TV Interativa, muita dificuldade. Está percebendo agora que com o G-Pont podemos melhorar significativamente a maneira como vamos para o quarto. Estamos falando de um hotel, o Borbão, 600 apartamentos, e que deve ter ligações de quilómetros e quilómetros entre o data center e o quarto mais longe. Então, temos aqui os próximos eventos de guest technology nos diversos temas que iremos falar no futuro. O próximo será na área do Wi-Fi, social media, como monitorizar Wi-Fi, Big Data, Gas Intelligence, um conjunto de conceitos que nós temos vindo a trabalhar e vamos apresentar. Irá continuar, certamente, a ser assim. Olá, olá, boa tarde. Na verdade, eu queria... A gente sabe, eu e todos os meus companheiros aqui, a gente sabe hoje como é difícil a gente ter um investimento. Vocês mostram tudo isso, os olhos da gente, todo mundo brilha. Vocês fazem para as pessoas que trabalham com isso, que vislumbram isso diariamente. Hoje, uma implementação dessa, do conjunto que a gente está falando, a gente está falando de um valor alto. Se você for pensar em um site como a maioria dos nossos aqui, eu acho que, assim, para um site novo, talvez isso seja totalmente factível, né? Talvez, para um site que seja antigo, isso não seja tão factível, pensando isso a médio prazo, a curto prazo. A questão do Chromecast, eu acho que esse é o ponto, né? E o que eu queria saber de vocês, vocês não acham que isso... A gente mesmo falou que os conteúdos vão estar todos com os hóspedes, com os clientes. Vocês não acham que essa solução de TV e a solução de... O cara pensa que a gente é um hóspede estrangeiro, ele chega no hotel e ele quer assistir a BBC, por exemplo. O hotel talvez não esteja esse canal disponível. E ele, do celular dele, emparelha isso na TV. E aí a gente começa a pensar até onde isso... Até onde esse investimento... Onde a gente chega nisso, né? Onde faz sentido, porque hoje a gente tem esses que não são homologados, né? Mas a gente sabe que tem um monte de IPTV aí hoje em dia que é vendido e está se popularizando cada vez mais, né? Isso falso, mas que o cara pode chegar e pode emparelhar na TV e... Então, assim, a gente fala de investimento que talvez isso daqui a poucos anos possa não rentabilizar. Eu até comentei com o Wilberto agora há pouco a questão do PBX, né? A gente, antigamente, eu sou da época em que a gente gastava um milhão de reais no PBX dentro do hotel. Eu cheguei na época com a própria Nônios e fazia receita no hotel de 40 mil reais de internet, né? Para a gente vendia internet, os hotéis vendiam internet, né? E vocês também devem ter sido uma época maravilhosa, porque era bom para os hotéis e bom para vocês. Hoje em dia isso não se aplica mais. Será que isso apou a um prazo pequeno? Talvez esse investimento não seja... A gente não consiga recuperar. Isso fique... Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Portanto, Sérgio, eu creio que o Vendel poderá responder em toda a questão do ajustamento dos conteúdos ao hóspede, não é? E depois o Maurício poderá falar um pouco dos modelos financeiros de apoio para a rentabilização. E creio que o Tanaka e o Alexandre poderão dar uma opinião de a longebilidade que estas tecnologias irão ter no futuro e que as possibilidades com a convergência IPA vão ser tantas que muitos outros serviços olhando, recordando o slide do Maurício com o canibete suíço só com uma lâmina e o canibete com múltiplas tendo esta estrutura, uma infraestrutura destas e umas TVs com estas possibilidades, com esta inteligência a quantidade de novos utensílios que o canibete suíço pode ter no futuro e começávamos por o Vendel. Bom, essa questão do conteúdo, de fato, ela é discutida já há algum tempo e sempre se prevê alguma coisa fatídica, mas, de fato, ainda não aconteceu. No entanto, quem são os donos de conteúdo já estão se precavendo disso? Já mudaram as formas de entrega de conteúdo? Isso já é um sinal de que tem alguma mudança vindo por aí? Mas existe também uma proteção muito grande do formato atual, porque existe um negócio muito grande por trás disso. Existem negócios aí que vão, do que a gente está na ponta assistindo, até grandes estúdios norte-americanos, europeus. Então, é um negócio que ele é bem protegido para que ele não se rompa de uma forma muito abrupta no curto prazo. Creio eu que esse modelo atual que a gente conhece, apesar de ter a concorrência de soluções parecidas, ou parecidas, não, soluções alternativas, eu creio que ele ainda vai perdurar por, no mínimo, uns 10 anos. Mas aí estou fazendo futurologia aqui. Mas existe uma proteção de conteúdo para que isso perdure por mais tempo. Digamos que a indústria do cinema, do audiovisual, aprendeu muito com a indústria da música, para não deixar acontecer o que aconteceu. Como a gente enxerga a parte hoje de investimento e de entrega de todos esses serviços? Primeiro, a Nunes é um parceiro de todos aqui e quer entregar tudo isso de forma muito simples. E também nós temos uma capacidade financeira de fazer isso via OPEX, entregar isso para ser pago a longo prazo. E, assim, romper com essa barreira do investimento. Outra coisa que nós enxergamos com o futuro, que a gente hoje está produzindo, a gente está pensando muito sobre esses assuntos, essas questões que vocês têm. A gente tem, diariamente, conversando nos corredores da Nunes e pensando em como será o futuro. E o que eu vejo? Eu vejo que, no caso das infraestruturas e desses investimentos, cada dia nós vamos ter mais e mais produtos. Agora que essa convergência em IP, nós estamos levando a parte de IP para dentro dos quartos, então você vai ter muito mais aplicativos, muito mais coisas. E como você tem que levar uma melhor experiência, diferenciar do seu concorrente para poder vender mais, você vai ter que fazer investimento. Isso é algo que não vai parar de existir. Você falou da parte de telefonia. Realmente, o hotel, nesses últimos anos, a hotelaria, nesses últimos anos, vem perdendo dinheiro na bilhetagem do telefone. Não, vem perdendo mais. É, já perdeu. Internet e só vem perdendo. Ainda mais... E a internet é a mesma coisa. Tem que melhorar muito as nossas redes, melhorar muito, muito, muito. E não posso mais cobrar nada de ninguém. Porque o hóspede entende isso como algo igual ao café da manhã. Tem que ter lá, igual a cama, tem que ter. É o comodity. Então, o mercado está mudando. Mas ele também está exigindo que a gente entregue muito mais experiências para conseguir manter e fidelizar o nosso office. E eu acho que, nesse momento, essas parcerias vão entregar um pacote maior. E como entregar um pacote maior, esse preço diminui. Isso vai se popularizar e os preços vão baixar. Vão baixar e esses investimentos vão ser cada vez menores. E de mais longo prazo. Quando você fala que você vai colocar uma infraestrutura de fibra ótica, isso vai durar muito mais tempo. Então, assim, a longo prazo, você vai perceber que esse investimento é muito pequeno. Porque são soluções que vão perdurar. O máximo que você vai trocar é alguns ativos aqui e ali. Mas essas soluções não vão parar de crescer. O consumo por dados não vai parar de crescer também. E esses investimentos, eu acredito que, no decorrer dos anos, vão ser menores. A parte de infraestrutura é uma parte que sempre preocupa todo mundo. Porque é um investimento, às vezes, grande. E, às vezes, de uma vez. Essa rede, na verdade, foi projetada para também ser possível ser instalada em fases. Então, ela pode, como eu falei, o cara instala no andar e vai atualizando os andares. É uma solução feita a longo prazo. Na verdade, a infraestrutura dela, de fibra ótica, ela chega a custar metade do custo de uma instalação cabeada, de cabo metálico. Quando você considera todos os custos. Então, o custo já diminui. O Maurício falou da parte do futuro. A gente está falando de GEPOM e tal. Você tem o GEPOM. Daqui a pouco você vai ter o que a gente chama de 10 GEPOM. Depois, 40 GEPOM. Depois, vai vir 100 GEPOM. Você está falando de quatro elementos de tecnologia. Todos eles usam o mesmo cabo de rede. É a mesma fibra ótima. Então, a gente tem uma preocupação muito grande na Furucal com isso. Porque a gente está garantindo 25 anos. Eu sei que você colocar cabo metálico, você não vai usar 25 anos. Você vai trocar depois de um tempo, porque a tecnologia vai pegar você. A fibra você vai usar. Então, a gente não deixa qualquer parceiro promover o LaserWay. Precisa ser um pessoal que entende do negócio. Que vai precisar conseguir manter. Só para dar um exemplo. O pessoal da Duratex instalou quatro fábricas dele. Estão instalando agora no escritório deles ali na Paulista. O pessoal da Padre e da Cavalete instalaram sem parar a rede. Então, não foi um site novo. Cerca de 20% dos nossos clientes hoje com o LaserWay São sites já operacionais que o pessoal fez a atualização sem parar a atividade atual. E atualizando, possibilitando essa parte de custos também. Obrigado. Bom, da parte da TV, de um jeito ou de outro, você acaba tendo a TV. Seja ela uma Smart, seja ela com os recursos que nós estamos comentando aqui. Ela vai sempre acabar existindo. Com relação a custo de TVs, investimento e tudo mais. Isso ainda hoje realmente é um produto diferenciado do que você tem no mercado. Se você for comparar o preço com o que você encontra no varejo. Realmente, ele é um produto diferenciado porque ele oferece uma série de outras facilidades para você. O que a gente acaba enxergando é, hoje, a demanda vem crescendo. Mas, ainda não tem uma demanda onde eu possa trazer esse produto e botar ele na fábrica aqui no Brasil. A gente espera que isso aconteça em breve. Na LG, a gente vem falando bastante de já ter esse produto produzido aqui no Brasil. Se não me falha a memória, foi em 2013, 2014. Nós tivemos produção desse produto aqui. Foram feitas por durante um tempo. Só que acabou parando-se essa produção. E, agora, voltamos a falar novamente sobre isso daí. Você tendo esse produto produzido aqui, só a questão de impostos e tudo mais. O produto já dá uma ótima melhorada no preço. Então, assim, tendo a Nones fomentando parcerias e outros hotéis adquirindo o sistema. Como a Nones comentou, o futuro é agora. Isso me lembrou até um comentário de um colega de trabalho, que a pergunta não é se eu vou ter esse sistema no meu hotel. É quando eu vou ter esse sistema no meu hotel. Então, a gente já vem trabalhando bastante para isso. Já vem trabalhando a parte de trazer esse produto novamente para ser fabricado aqui no Brasil. E, com isso, ajudar todo mundo no trabalho a quatro mãos, para você conseguir gerar demanda e ter um produto fabricado aqui no Brasil com um preço adequado à situação que a gente tem aqui no Brasil hoje. Bom. Ok. Sérgio, obrigado pela pergunta. Antônio, preciso fazer um ponto? Ah, sim, sim, mais um. Eu esqueci. Só um ponto que o conteúdo, ele, da forma que ele está sendo entregue hoje, ele é um office. Então, assim, você não está casado com ele. Se amanhã a forma de entregar conteúdo muda, você não perde investimento, porque ele é uma recorrência mensal. Você vai passar a pagar um novo modelo e deixa de pagar o modelo antigo. Então, você não tem um casamento aí com o conteúdo, você não adquire ele de uma vez e ele tem que te dar um retorno. Não, é uma recorrência mensal. Se ele mudar o modelo, você muda o modelo de pagar também. E eu gostaria, só que o Vendel também acrescentasse um... Eu gostaria que o Vendel também acrescentasse que, através da conjugação, da convergência da oferta do serviço, juntando o link com o conteúdo, com o tranque de voz, o benefício que a autoria pode ter em termos de baixar o OPEX do pacote. O fornecimento em pacote baixa sempre o preço, não é? Exatamente. E quando a gente entrega uma solução completa, eu tenho tanto uma melhor adaptação do CAPEX, do investimento, e tem também o melhor retorno do OPEX, do custo, no caso, para vocês. Eles conseguem negociar melhor com a gente. Esse é o ponto. Porque a gente consegue, através de uma entrega, só entregar mais de um serviço. Isso, para a gente, é melhor e, automaticamente, para o hotel também.